Tia Cíntia, toma cuidado com seu filho. Quem é? Ah, é você, tia? Eu não tô acreditando nisso. Oi, oi, cofers. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui junto com a minha mãe. Oi, cofers. Tudo bem? E junto com o meu pai. Oi, cofers. Tudo bem? E hoje estamos aqui no Murder pra jogar algumas partidinhas. Então, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e vamos lá pro vídeo. Bora lá, pessoal. Começou aqui. Eu sou inocente. Eu também sou. E você, pai? Você é o quê, pai? Polícia. Polícia? Polícia. Xerife. Você tá querendo dizer que você é xerife? Eu acho que sim. Você é o xerife, então. Tá, gente. Toma cuidado com a sua... É a minha mãe. É a minha mãe, pai. Corre pra minha mãe. Só preciso... Ah, mataram minha mãe. Meu Deus do céu, gente do céu. Ai, eu tava... Nossa, quem me matou, gente? Nossa, foi uma inscrita. Ela matou minha mãe já. Nossa, deixa eu ver o nome dela. Nossa, ela foi muito rápida. Florinha. É Florinha. É Florinha, eu acho. Não sei. Enfim, um beijo pra inscrita, gente. Boa. Um beijo inscrita. Boa partida. Gente, começou aqui. Eu sou inocente. Eu também sou inocente, gente. Eu assassino. Credo. Você assassina mesmo, pai? Gente, eu tô com medo do meu pai. É mentira dele. Ele tá de caô. Ai, quantos inscritos. Beijos inscritos. Quantos cofers. Olha que maravilha. Tá, vamos lá. Vai, gente. Vamos lá, vamos lá, gente. E aí, quem será o murder dessa vez? Vou pegar o urinho. Ai, meu Deus. Tem uma pessoa quietinha aqui. Ai, meu Deus. Olha que maravilha. Tá, pai, você é o murder? Ai, meu Deus, eu tô com medo. Vou pegar as moedinhas aqui. Você é o murder, pai? Ai, meu Deus, eu dei de cara com o seu pai. Se ele for o murder, ele vai me matar. Eu sou não. Ai, escapei, escapei. Escapei, escapei. Tudo bom, gente? Escapei, escapei. Eu vou ficar de olho pra ver quem que é o murder, hein? Você já descobriu, Jean? Quem é, quem não é o murder? Não, eu não descobri ainda. Não? Não faz nem ideia? Não. Eu acho que não. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus do céu. Jesus Cristo. Tá. Cadê? Meu Deus do céu, cadê? Cadê? Cadê vocês? Eu tô aqui, aqui perto do cinema. Eu tô aqui atrás de você. Caio, Carlos, que eu não acredito. É meu, ui, é meu pai. Não, eu não feri, filho. Eu tô acreditando, viu? Ele me matou. Ai, credo. Sai, pai. Cadê meu pai? Você acredita, Jean? Eu tô matando tudo. Eu achei que era ele, o... O... Ele era inocente. Ai, meu pai matando as pessoas. Ai. Sai, pai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Sai, pai. Ai. Ai, 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 ai. Matei meu pai. Gente, começou aqui. Eu sou inocente. Eu também sou inocente. Eu sou inocente. E você, pai? Meu pai é inocente? Hum, não sei não, hein. Não senti muita firmeza nesse inocente. Ai, meu Deus. Eu sei. Achei aqui uma galerinha. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu duro que não dá pra saber quem é murder, hein. Eu já achei o murder. Eu já achei o murder. Mãe, ela tá atrás de você. Ai, matou você. Ai, 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 inscrita. Pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Pera, pera, pera. Ai, ai, ai. Ai, eu morri, gente. Vai, Carlos. Vai. Vai, pai. Cadê meu pai? É, isso aqui não sai. É, não sai. Vai, corre, volta. Quem é o murder? É o inscrito que tá com o radinho nas costas? É, pai. O murder tá aí. Pega a arma. Pega a arma ali verde. Aquela arma ali verde. Volta, volta. Ele é muito bom. Ai, ele tá indo atrás de todo mundo. Vai, vai, vai. Aí pra frente. Aí, pai. A arma. Ai. Ah, não. É uma menina. Boa. Uma menina. Gente, começou aqui. Eu sou inocente. E vocês? Inocente. Também. Eu também sou inocente. Bora lá, pessoal. Tá. Então vamos lá. Pai, tô de olho. Vou separar daí. Ai, meu Deus. Tá. Vamos lá, gente. Eu tô com medo da minha mãe. Meu Deus do céu. Olha aqui. Ai, lá vem minha mãe. Lá vem minha mãe. Quem que é? Quem que é? Já acharam o assassino? Já? Ah, não. Meu pai tá aqui, ó. Ó meu pai aqui, gente. Credo, mãe. Mãe. Ai, meu Deus. Lá vem. A inscrita. Tem uma inscrita aqui. Tá. Ah, tá. Ah. Ai, meu Deus. Esse povo indo atrás de nós. Ó meu pai aqui. Oi, pai. Tchau, pai. Oi, amor. Ai, meu Deus. O quê? Tá matado aqui já. Mentira. Quem é o Murder? Não sei. Eu não tô sabendo. Ai, é escrita Florinha. É escrita Florinha. Jura? É aquela lá do cabelinho com fala, do cabelinho roivo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai. Ai, meu Deus do céu. Cadê ela? Matheus, mãe. Eu já morri. Cadê? Aqui, ó. Ela tá aqui. Ai, mãe. Aqui, aqui. Atira nela. Atira nela, mãe. Atira nela. Vai. Não, mãe. Mãe, sai correndo, sai correndo. Vem pra cá, vem pra cá. Ela vai te matar, mãe. Vai logo. Sai daí, mãe. Ah, mãe. Aê, mataram ela agora. Boa. Gente, começou aqui. Eu sou inocente. Eu também sou inocente. E você? Gente. Eu confesso que eu estou com medo. Muito medo. Você é inocente, pai? Tô. Eu não sei, não, hein. Tô achando estranho. Tô achando. Tô achando ele aqui. Ai, é a menina. É a menina. De novo? Não, é uma bichinha de cabelo vermelho, preto, preto. Ai, eu achei você, Jean. Você tá indo. Ai, mãe, ela tá atrás. Vai, corre, 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 corre. Que ela tá... Não, 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 não. Pra esse lado, pro outro, mãe. Qual lado? Ai, meu Deus do céu. Você foi pro lado dela. Ai, meu Deus do céu, ela tá atrás de mim. Eu sinto que ela tá atrás de mim, Jean. Cadê? Não, não, não tá não, não tá não. Calma, fica aqui, fica aqui. Não fica andando. Fica aqui com nós, peraí. Ai, meu Deus do céu. Cadê? Ai, morri. Cadê você, pai? Morreu? Ai, ai, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Ah, morri. Ai. Minha mãe já morreu, já. Tá, e meu pai morreu também? Meu pai morreu também. Meu pai já morreu. Não, eu morri, gente. Você não morreu? Minha mãe não morreu. Minha mãe não morreu. Ah, mataram ela. Boa. Ai, meu Deus. Aê. Gente, começou aqui. Eu sou inocente. E vocês? Eu sou inocente também. Bora lá. Eu sou inocente. Ah, tá. Eu também sou inocente. Tá bom, pai. Ok, gente. Vamos lá, então. Gente, vocês estão calados. Tô achando estranho. Gente, não. É que eu... Nossa senhora. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Eu tô meio ruim pra andar. Tô sabendo maluzear. Ai, meu Deus do céu. Normal, normal. Eu também sou. Meu Deus, tá... Minha mão tá lisa aqui. Não é só você. Eu também sou. Nossa senhora. Tá, gente. Vamos lá, né? Gente, vou pegar a moedinha aqui. A mão vai pegando moedas, gente. Misericórdia, tá? Vamos lá. Gente, vocês sabem... Vocês sabem quem é o murder? Oi, Cíntia. Tudo bem? Oi, Carlos. Eu não sei. Eu tô com medo de você. Não. Vou ficar tranquila que sou inocente. De repente você fala que você é inocente. Ai! Eu morri! Quem será que é? Ai, meu Deus, eu pulei. Eu pulei porque eu não tô nem vendo quem é. Ai, meu Deus do céu. Cíntia, Cíntia. Toma cuidado com seu filho. Quem é? Ah, é você, Jean? Eu não tô acreditando nisso. Não. Vai, Cíntia. Fode, Jean. Fode, fode. Meu Deus do céu. Cadê o seu filho? É só... Ai, meu Deus. Ai, eu tô com medo de morrer. Eu tô com medo de morrer. Ai, crendo, 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 crendo. Ele caiu em cima de mim. Você viu isso? Cadê? Cadê? Cadê o murder? Ali está. Ô, o murder não. Cadê a xerife? Tô curtindo o somzinho aqui. É você, né? Cadê? 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 Cadê o... Eu já morri mesmo. Alô? Alô? Alô, chaclinha? Vai! Vai, vai, vai. Vai, Jean. Cadê o xerife? Não achou o xerife? Não, eu achei. Aqui. Ah, não. Não, não, não. Não é inscrito, não é inscrito, não é inscrito, não é inscrito. Ai, 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 ai. Tá, pera. Cuidado, Cíntia. Cuidado com o Jean. Minha mãe já morreu. Ah, já? Já. Poxa, nem me falou. Dá pra você dar expectate ali do lado, pai. Dá pra você... É, dá expectate pra você ver. Olha que é isso aqui. Você clica ali nas setinhas que tem ali do lado pra abrir o negócio e clica no oclinhos 3D. É. O Jean tá se for ver. A pai abre a coisinha aí do lado. Tá vendo uma setinha que tem aí do lado pra se abrir como se fosse um negócio? Ah, entendi. Agora você clica no... Na oclinhos 3D. Vai, vai, Jean. Tá, cadê, gente? As pessoas, vocês não sabem onde tem, tá? Eu não... Deixa eu ver. Tentar te ajudar. Eu tô... Ai, meu Deus. Quem que é a xerife? É a unicórnio? Não, acho que não é ninguém. Sei lá. Ai, gente. Vai acabar o tempo. Eu não vou conseguir matar todo mundo. Só tem você e ela, Jean. Ela tá bugada, acho que dentro do jardim. Não sei. Ela tá dentro de uma floreira. Ela saiu. Ela tá no cinema. Ela tá no cinema. Ai, ela tava aqui. Eu não acredito. Ai, gente. Não deu tempo. Ai, ela tava se escondendo. Esqueci de se apressar. Então, qual foi? Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Um grande beijo a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. E fui. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijos. Tchau.